Foi em 1986, com a música Boa Demais, gravada por Alceu Valença, que seu nome virou símbolo de frevo. No ano seguinte, imortalizada também por Alceu, a canção Me Segura Se Meu Caio se tornou música obrigatória no Carnaval Pernambucano. No Carnaval de 1988, foi a vez de Fafá de Belém detonar em Pernambuco com o frevo fazendo fumaça. E em 1993, ele se superou e compôs outro hino, o frevo de rua Diabo Louro, que não pode faltar nas festas mominas do Recife. Vamos ouvi-la.